Boa tarde a todos nós vamos dar continuidade ao conteúdo que já viemos ministrando na disciplina tecnologia do açúcar nas turmas do curso técnico e agroindústria a gente já falou sobre produção industrial do açúcar e hoje nós vamos falar sobre a produção de etanol a partir da cana produção de açúcar tanto para fins né como bebida quanto para a produção de etanol combustível e etanol para ser utilizado como matéria-prima para outros produtos ok a gente sabe né que o etanol ele tanto ele pode ser usado para a produção de bebidas quanto para a produção de combustível e aqui no Brasil embora a gente tem um consumo bem elevado de bebida destilado já cana de açúcar no caso cachaça aguardente mesmo assim a maior parte do etanol produzido vai para a indústria de combustível é um combustível mais limpo não é desde a década de 70 com a fundação pro álcool proposta pelo governo uma vez que eles eles pensavam que o a gasolina o diesel estavam com data marcada para acabar então eles lançaram a proposta de continuar na insistir na produção do etanol como combustível sendo combustível limpo que não produz de óxido de enxofre então não traz equilíbrios para o ambiente como a gente já falou na questão de de camara de ozônio aquecimento chuva ácida então ao contrário do que a gente tem na queima da gasolina certo e no fluxo de produção se vocês olharem os dois fluxogramas a gente tem a ao lado esquerdo o fluxograma da cachaça e ao lado direito o fluxograma do etanol ambos estão tem processos parecidos né como a extração do caldo de cana moagem da cana decantação filtração e no caso da cachaça esse caldo de cana ele vai ser fermentado destilado decantado filtrado e depois ele pode passar por uma etapa opcional de envelhecimento e é envasado na engarrafado como cachaça e o aguardente dependendo do percentual alcoólico como vocês já devem ter visto lá e não na disciplina tecnologia de bebidas o etanol ele tem né como uma etapa que não aparece na produção de cachaça é a etapa de evaporação e cristalização para a produção de um melaço então a fermentação no caso vai acontecer com a matéria-prima mais concentrada em açúcar isso claro visando a o teor alcoólico do final do produto não é como você já devem ter visto na cachaça o teu alcoólico ele está situado entre 40 entre 38 até 54 né sendo de 38 a 48 cachaça de 49 a 54 aguardente a questão do etanol tanto para hidratado anidro ele tem ele vai sair ao final do processo com a concentração de no mínimo 92 por cento de de etanol então assim ele precisa ter uma geração de álcool de etanol bem maior do que ela na cachaça ele sai praticamente com o dobro então para isso a gente concentra mais a matéria-prima ok como eu falei algo que a gente ainda não tinha mencionado na disciplina era a questão de trabalhar com fermentação até então nossos produtos anteriores como açúcar melácio rapadura açúcar mascavo eles não tinham nada relacionado à fermentação como a gente vai ter agora para produzir bebida ou produzir etanol ok além da saccharomyces cerevisia a gente tem algumas outras espécies de leveduras que também podem realizar a fermentação alcoólica que são a saccharomyces calbergensis e a saccharomyces uvarum porém a que tem mais amplitude a que você consegue fazer em qualquer temperatura que é menos específica é a saccharomyces cerevisia tanto é que ela é usada tanto na fermentação de pães tanto na questão de bebidas ela é de um consumo bem amplo e ela vai fazer o procedimento de quebra da molécula de glicose transformando em álcool etílico né cada molécula de glicose segundo a reação abaixo aí produz duas moléculas de álcool etílico duas moléculas de gás carbônico e duas moléculas de ATP então é isso que acontece no processo uma coisa bem importante que eu quero que vocês observem é a questão da do açúcar que está sendo utilizado na fermentação se vocês olharem a gente consegue trabalhar né a levedura ela consegue quebrar a molécula de glicose tá certo então a gente vai ter o açúcar o açúcar ele tem sacarose nos Estados Unidos eles fazem o etanol a partir do milho o milho ele tem amido são moléculas grandes que contém dentro delas a glicose mas ela não tá livre totalmente disponível então onde é que eu tô carente chegar quando vocês comparam aqueles fluxogramas anteriores lá na cachaça a gente faria fazer o preparo do mosto né do caldo de cana a gente ajusta o ph a gente ajusta a temperatura a gente faz uma etapa de tratamento desse caldo faz um cozimento para soltar esse açúcar e esse cozimento digamos esse tratamento pelo calor faz essa carose quebrando em glicose então é isso também que ajuda a fermentação na cachaça acontecer e lá no etanol a gente viu que o processo no fluxograma fala em evaporação e cristalização onde você teria a formação de sacarose mas depois ele tem a formação de um melaço e esse melaço vai precisar que a gente use ácidos para poder quebrar e com isso é a gente teria a produção de melaço como um facilitador para a fermentação acontecer porque senão a gente não teria a glicose livre disponível tá certo então tá só para revisar com vocês né o açúcar é a molécula de sacarose o açúcar de mesa e a gente precisa quebrar esse açúcar em glicose e frutose para poder como aí na figura é a glicose que eu quero para participar desse processo de fermentação então por isso que lá no etanol para produzir etanol hidratado ou anidro eles precisam concentrar para aumentar o teor de açúcar e depois produzir o melaço porque no estado líquido a gente vai ter a glicose e a frutose separados e a glicose disponível para reagir e aí formando o gerando o etanol coração da levedura e ao final da da fermentação né como é que a gente vai saber se essa fermentação está acontecendo a gente vai monitorando o brics né a gente vai ter um teor de açúcar inicial e à medida que o processo que a fermentação vai acontecendo o açúcar está sendo consumido quebrando gerando o etanol então vocês concordam comigo que com o passar do tempo com a fermentação acontecendo a gente vai diminuindo o brics até esse brics chegar a zero isso quer dizer que não tem mais açúcar para fermentar ok então terminado o processo no processo da fermentação a gente pode proceder com a decantação e a decantação ela vai consistir em fazer o fermento a levedura ela vai repousar né ela vai descer pelo peso e ao final do processo eu separo o líquido fermentado né tudo que fermentou junto com o caldo tudo junto e separo da levedura e essa levedura ela será reaproveitada para a gente fazer outras fermentações é possível professora é sim a gente recupera tira essa levedura que ficou no fundo do tacho pega ela faz uma nutrição vai fornece alimento da levedura né dá nutrientes para levedura até que ela esteja apta a ser inoculada em outro caldo de cana para fermentar de novo certo e como a gente tava falando né a gente tem alguns parâmetros para controlar a concentração de açúcares né que é o indicativo da fermentação como eu já falei a gente controla pelo brics a temperatura do mosto né deve ser temperatura ambiente entre 26 e 32 graus podendo chegar dependendo da região se for a região mais quente até em torno de 35 a 36 graus essa fermentação ainda acontece perfeitamente o tempo de fermentação vai variar entre 12 a 24 horas e o tempo de fermentação tá relacionado a duas duas coisas a quantidade de açúcar e a temperatura quanto mais açúcar vai demorar mais um pouquinho para fermentar é uma carga maior para as leveduras e quanto mais quente o clima a temperatura estiver mais rápido fermenta tá certo o cheiro no final o aroma ele deve ser agradável né deve ser ele lembra já o aroma alcoólico deve ser frutado é um aroma característico relembra a matéria-prima ele tem o cheiro etanol ele relembra o cheiro da cana de açúcar e depois que a fermentação acontece a gente vai ter que prosseguir porque ficou tudo junto o álcool formado tá dentro do caldo de cana então eu tenho que prosseguir com a destilação que a etapa que separa o etanol do restante do caldo tá bom e aí quando a gente fala em destilação eu tenho duas formas de destilar a forma artesanal que a forma que produz a cachaça que é feita em alambiques né que essa estrutura do lado esquerdo e eu tenho essas estruturas gigantescas aí ao lado parecem prédios né são enormes a gente ficaria pequenininho aí perto né você dá pra ver o tamanho aí ó tem um portão ali no final então a gente ficaria bem pequenininha como se fosse um prédio de uns quatro andares e são destiladores de coluna eles são usados tanto para destilar a cachaça industrial tipo cachaça cachaçaria destilaria de grande porte que faz uma quantidade maior como a 51 como a pitu né mas elas não tem o mesmo sabor a mesma qualidade de um artesanal por exemplo que é feita na lambique de cobre é e esses destiladores de coluna eles também né são utilizados para fazer o etanol hidratado e etanol onidro né tudo feito aí porque eles recebem uma carga maior e atingem uma concentração de álcool bem maior também certinho eu vou já falar um pouquinho quando a gente quando a gente destila a gente vai ter duas frações né o flegma que vai ser a mistura hidroalcoólica né que é quando a gente faz a destilação do vinho é aquilo que vai junto com o álcool e a vinhaça é aquilo que ficou que não conseguiu subir na destilação junto com o etanol essa vinhaça gente ela é o resíduo da destilação e a aplicação que a gente tem hoje para vinhaça aí como tá na figurinha lá em cima é utilizar na irrigação né essa vinhaça ela ainda vai ter um restante de levedura a gente não garante que 100% das leveduras desceram na decantação da fica um pouquinho e essas leveduras elas ficam se alimentando os nutrientes que têm ali naquele naquela vinhaça então por isso que vocês quando passam perto de uma usina sentem aquele cheiro terrível né que é um cheiro bem forte e esse cheiro forte quer dizer o que que a gente irrigou o solo com a vinhaça e que tinha leveduras que estão se consumindo os nutrientes e gerando aqueles metabólicos com cheirinho desagradável ok então o processo de destilação ele nada mais é se você procurar na literatura o que é destilação professora eu tenho dúvidas eu não sei o que é destilação então você procurar a destilação ela vai ser o que é um método de separação de líquidos tá certo de líquidos que eles se misturam que eles são é de uma fase só por exemplo se eu for separar óleo da água destilação não precisa não é a técnica indicada para isso porque eu consigo ver onde tá o óleo tá água eu consigo separar agora se você misturar a água com álcool com etanol eles são totalmente solúveis um no outro eles são totalmente miscíveis eles formam uma fase só e se eu pedisse para você separar a água do álcool ali você fica meu Deus como é que eu ia tirar aquele álcool daquela água então a destilação é uma técnica de separar líquidos e qual é o princípio da destilação ele se baseia nos pontos de ebulição tipo eles têm a mesma cor é que eles são em colores eles se misturam mas eles têm algo que diferenciam é o ponto de ebulição o ponto de ebulição da água é 100 graus né a 100 graus a água passa de líquido para vapor no etanol a ebulição dele vai acontecer em torno de 72 graus 72 35 graus então vocês concordam comigo que se eu tiver um aquecimento e se eu regular a temperatura desse aquecimento para uns 80 82 85 graus a gente vai ter a certeza que o álcool vai evaporar e a água não não é verdade então a destilação independentemente do aparelho seja aquele alambique ou seja aquele grandão de coluna os dois vão fazer a mesma coisa separar líquido separar o etanol da fração de água né da fração hídrica então a gente vai fazer exatamente isso são dois aparelhos distintos mas que nos dois a gente regula a temperatura e quando a gente a gente regula a temperatura um vai entrar em ebulição e o outro não vai então é só isso ok nesse aparelho igual aquele que eu mostrei a essa foto que tá aí no slide ele é um esqueminha do que acontece no dentro no interior daquele alambique o de cobre que faz a cachaça artesanal então o que é que acontece aí a gente tem a caldeira que a base é a parte mais gordinha do alambique que é a parte da gente coloca o fermentado para aquecer embaixo dessa caldeira vai ter uma fornalha né que vai aquecer esse fermentado aí a gente foi lá e programou para 85 graus quando chega 85 graus que é que vai acontecer quando deu 75 o álcool começa a evaporar começou a evaporar começou a evaporar ele começa a subir ele forma vapor igual em casa quando a gente pega que abre a panela que tá com a água fervendo a gente sente o vapor subindo na nossa cara né só que aqui é um sistema fechado porque a gente quer capturar esse vapor então esse vapor ele sobe na estrutura 1 passa na estrutura 2 que é esse capitel né que a gente chama de capitel ou domo que é um como se fosse um funil que vai conduzindo o vapor a praí para a tubulação 3 que é o condensador e a medida que esse vapor vai se distanciando da fonte de calor esse vapor de etanol ele vai perdendo temperatura e ele vai voltando a resfriar e ficar líquido ok mas por garantia esse vapor ele vem descendo na estrutura 3 entra na estrutura 4 que é o condensador que dentro é uma estrutura onde a gente tem uma tubulação em serpentina e pelo lado de fora tem água fria circulando que não entra em contato com etanol e ao final da história todo álcool que chega aí no final ele vai estar líquido e aí vai ter uma torneirinha no final do processo que você vai coletar o etanol tá certo então esse é o processo que capta a cachaça e aguardente a gente vai ter nesse processo é graduação alcoólica entre 45 a 55 graus GL né ou porcentagem de etanol os aparelhos né são chamados de cebolão pelo formato de cebola mesmo alegria mas eles são alambiques de cobre tá certo a gente pode ter uma um alambique acoplado em outro para a gente ter um quando a gente quer ter um teor maior de álcool a gente pode colocar um alambique intercalado no outro e o qual é a desvantagem desse processo é que para eu fazer uma destilação eu tenho que esperar eu coloquei uma fermentado dentro do alambique eu tenho que esperar toda a destilação acabar para colocar mais tá certo isso não acontece lá no outro modelo que a gente viu grandão lá da torre que eu não preciso esperar acabar vai entrando e vai formando vai entrando fermentado vai saindo etanol tudo ao mesmo tempo então eu não preciso parar o processo ficou pronto vai mandando pela tubulação tá bom e na produção de cachaça né também eu acho que o professor Anderson vai falar não sei se vocês já viram quando a gente coleta a o etanol no alambique a gente também tem que fazer o cálculo porque a cachaça ela é dividida né o destilado ela é dividido em três partes que a cabeça o coração e a cauda a cabeça corresponde em até 10 por cento do volume de etanol que eu vou ter então eu calculo 10 por cento depois de 80 por cento do volume é o coração e os 10 últimos por cento é a cauda por que essa divisão gente porque já foi observado cientificamente que no início da destilação além do etanol sai outros compostos que são ésteres aldeídos metanol acetaldeído e isso para consumo isso é tóxico para questão de consumo como bebida isso é tóxico tá certo então a gente despreza é a famosa cana de cabeça ela não é indicada para consumo e a venda para bebida é proibido ela pode ser usada para etanol combustível a fração do meio o coração é a fração que tem maior quantidade de etanol e menor quantidade de desses interferentes para cachaça tudo aquilo que não é etanol é interferente de processo é algo que vai diminuir a qualidade da sua bebida e pode dar ressaca intoxicações e não ser né bem apreciada com os consumidores e a fração final ela vai ter etanol e alguns álcoois mais pesados que podem ser formados na fermentação e aí já passa a já sobe alguns produtos que teriam mais afinidade com a água mas acabou subindo na destilação então professora na prática como é que eu vou separar esses volumes é simples a gente faz um cálculo bem grosseiro tá bom vamos pensar o seguinte vamos imaginar que eu fiz a extração de mil litros de caldo de cana mil litros de caldo de cana e vou colocar para fermentar então a gente já sabe né uma informação teórica é que o rendimento de cachaça é em torno de 10% então se eu tenho se essa informação concreta que eu vou colocar mil litros de caldo de cana eu já sei que eu vou ter mais ou menos 100 litros de cachaça desses 100 litros eu vou calcular que eu vou dividir as frações se eu tenho 100 litros os primeiros 10% os primeiros 10 litros vão ser de cabeça né então que é que acontece tá vendo aí a foto dessa torneirinha eu vou abrir a torneirinha colocar um balde que tem graduação que eu consigo ter uns baldes que tem lá lavatório de bebidas que mede o volume eu vou abrir a torneirinha no início do processo e esperar sair 10 litros se eu tenho 100 para sair os primeiros 10 litros eu espero sair quando fizer 10 litros eu fecho o processo essa é a minha cana cabeça essa é a minha cachaça de cabeça que eu não posso usar para consumo para beber então eu guardo vou agora abrir a torneirinha para descer mais 80 litros então vou lá abre a torneirinha e espero descer 80 litros que é o coração coração esse coração é o que eu vou usar para engarrafar para envelhecer e para consumir para vender né esses 80 litros e os 10 litros restantes quando terminar os 80 litros eu fecho a torneirinha separo vou envasar vou filtrar enfim e os 10 litros restantes eu coleto que vai ser o final da destilação que vai ser a calda que é que eu faço com ele professora eu junto com a cabeça com a cana cabeça a cana de calda e pode ser usado para destilar novamente tirar mais um pouco dessa água aumentar o teu alcoólico e a gente usa como etanol hidratado como produto para fazer a sepsia limpeza então a gente usa para outras finalidades não para consumo é proibido ok e esse aqui é o sistema destilação contínua sistemática ou seja que a destilação sistemática é a vantagem que a gente tem sobre o outro processo eu não preciso esperar aquele lote de caldo de cana fermentado acabar para colocar o outro não é contínuo sempre vai estar sendo produzido sempre vai estar entrando fermentado e saindo etanol a não ser que eu não tenha para colocar ok então vamos fazer um apanhado bem básico quando a gente olha para essa coluna essas coluna aí você pensa mas gente como é que como é que o negócio eu entendi o funcionamento da alambique mas como é que vai acontecer o mesmo processo aqui nessas colunas e meninos percebam primeiramente uma coisa nessa coluna que está aí se a gente for olhar bem direitinho bem direitinho ela é toda remendadinha na horizontal na horizontal cheia de linhazinha na horizontal essa coluna de inox ela é toda divididinha na horizontal se você olhar bem se quiser procurar na internet outras imagens de destiladores de coluna vocês vão ver que ela é toda rajadinha ela é toda divididinha na horizontal como se fossem várias plaquinhas né e dentro do equipamento ela é toda dividida em pratos que a gente chama de pratos isso é equipamento que a gente usa muito na engenharia tá bom então ó lá dentro ele vai estar vou mostrar para vocês agora o esquema lá dentro essa coluna grandona que vocês que vocês estão vendo ela vai ser toda divididinha tá vendo que ela tá toda pontilhada a coluna então dentro da coluna a gente vai ter ó lá de cima tem um tanque com o nome vinho que é o fermentado ele vai ser filtrado e vai entrar na tubulaçãozinha que tá em cima na coluna no cantinho esquerdo em cima superior então ele vai entrar na coluna e vai caminhar por todos os pratinhos descendo a coluna o fermentado ele vai caminhar por toda a coluna até que ele chegue no final da coluna sem álcool certo dentro da coluna se vocês prestarem atenção bem agora que eu vou explicar dentro da coluna ele é assim ó do jeito que a gente tá mostrando nessa certa ele vai ter se vocês estão vendo eu gostaria muito então vocês prestar atenção tem um líquidozinho cinza tem uma manchinha cinza com a setinha para baixo nas extremidades das laterais isso quer dizer o que o vinho entrou pela tubulação lá em cima da coluna e o líquido veio descendo veio descendo veio descendo veio descendo então ele desce por um lado caminha os pratinhos na horizontal e desce do outro lado para o próximo pratinho anda novamente pela horizontal desce na outra extremidade e assim nesse caminho de zigue-zague ele vai descendo a coluna inteira o que que tá acontecendo essa coluna ela é quente ela tá aquecida naquela temperatura que eu falei a temperatura de referência que evapora o álcool e não evapora a água então vamos supor que estamos a 85 graus mesmo jeito da alambique então nessa temperatura este líquido esse fermentado ele vai aquecendo e quando o etanol atinge essa temperatura o vapor vai subindo então nesse esquemazinho dessa figurinha à direita vocês estão vendo o líquido descendo e tem um vezinho com a seta para cima isso quer dizer o que é o vapor subindo e esse vapor ele passa por onde professora ele passa através dos pratinhos porque os pratinhos são cheios de furinhos eles são perfurados tanto é que a base do pratinho está toda pontilhada e em cima do pratinho onde está passando o líquido vocês estão vendo que foi desenhado um monte de bolinha justamente para sinalizar que o vapor está sendo produzido e subindo então vamos voltar agora para o desenho da esquerda o desenho maior então o vapor vai subindo ele sai por essa tubulação no centro da coluna para cima e vai passar por filtros e resfriadores e lá no final do processo ele sai o etanol coletado professora porque que aqui o etanol ele sai com maior teor de álcool a gente faz na engenharia esses cálculos tá certo para mostrar que quanto maior a minha coluna maior a graduação alcoólica que esse álcool que esse etanol é produzido então na minha figura eu tenho uma coluna pequenininha na foto que eu mostrei a coluna é gigante é só um esquema para vocês entenderem então essa coluna você não compra pronta você monta lá dentro da usina e quem vai dizer o tamanho dessa coluna são os cálculos de engenharia para a gente ver quanto mais ou menos qual está sendo a concentração de álcool que está entrando e qual está sendo a concentração de álcool que está saindo para a gente saber qual é a altura para calcular a concentração de álcool que a gente quer que saia por que professora? porque quanto mais o líquido quanto maior a coluna mais o fermentado anda e mais álcool vai saindo então é mais ou menos assim que a gente calcula esse processo é que faz a cachaça industrial claro que para fazer aguardente são colunas menores tá certo? e a gente faz quando ele sai dessa coluna de destilação ele sai como etanol hidratado com 92% de etanol então entre 5 a 8% de água ok? após a destilação se eu tiver fazendo aguardente, cachaça como é que eu faço depois da destilação? eu tenho a opção de envelhecer se eu envelhecer ou não depois eu filtro e depois eu faço o envase ou engarrafamento e aí aqui é só a ilustração o álcool etílico hidratado é o etanol que sai diretamente da coluna que ele poderia ser usado como combustível ou esses tonéis são vendidos para outras indústrias que transformam em outros produtos ou para a indústria de materiais de limpeza ou para a indústria farmacêutica ou para a indústria cosmética aqui eu trouxe para fechar uma curiosidade se vocês já viram falar no tal do etanol de segunda geração e o que seria isso pessoal esse etanol de segunda geração foi uma alternativa estudada em parceria o Brasil e Estados Unidos uma aliança da Petrobras com os Estados Unidos para descobrir formas e conseguiram já de produzir o etanol a partir do bagaço tá bom? do bagaço da cana-de-açúcar professora como é que isso acontece? então como eu já tinha falado a usina de cana-de-açúcar não perde nada então atualmente o pessoal tá usando o bagaço para produzir energia elétrica mas houve essa parceria para ser uma alternativa a mais de produção de combustível de etanol usar o etanol do bagaço como essa opção também e como seria? professora a senhora falou que para fermentar eu teria que ter glicose e eu tenho glicose no bagaço? eu respondo que tem tem sim só que ela tá bem difícil de ser extraída tá bom? o bagaço gente ele é rico em celulose como tá sendo ilustrado nesse passo 1 aí do processo que depois eu quero que vocês deem uma olhadinha com mais carinho nessa figura então a celulose o bagaço é rico em celulose se vocês forem pesquisar uma molécula de celulose o que é que tem nela? eu mostro a vocês ela tem glicose é um monte de estrutura de glicose como o amido só que qual é a dificuldade de extrair? a celulose está dentro das células vegetais é uma célula que é um componente da parede celular de vegetal é bem rígida e você não consegue fazer essa quebra assim tão simples então a indústria né as pesquisas inclusive só fazendo um parênteses né eu falei até na conferência que a gente conseguiu fazer essa aliança né do houve essa aliança do Brasil com os Estados Unidos da Petrobras né e eu lembro que nessa aliança a Petrobras foi obrigada nesse apoio os Estados Unidos iriam disponibilizar a mão de obra e estrutura de laboratório para pesquisa e o Brasil teria que mandar alguns servidores para lá para participar da pesquisa e aí o Brasil foi e abriu um laboratório nos Estados Unidos que é o laboratório de Passadena na Califórnia e nessa transação ocorreu muito dinheiro né teve muito dinheiro e foi uma das coisas que desencadeou a operação Lava Jato então se vocês forem atrás dá uma pesquisada vocês vão ver que tem muita coisa envolvendo esse laboratório da Califórnia né de Passadena mas voltando né o bagaço ele é rico em celulose a celulose está lá cheia de glicose cheíssima de glicose mas ela não libera tão fácil essa glicose então eles fizeram várias pesquisas e chegaram a uma conclusão de que com um pequeno tratamento térmico né um tratamento térmico bem severo e um mix de enzimas eles conseguiam quebrar primeiramente destruir a parede celular depois outro mix de enzimas ia fazer a soltura da glicose e daí é que você iria inocular a levedura sacaromice cereviso para fazer a conversão em... como é que diz para fazer a conversão em etanol ou tem outros estudos que também produzem outros tipos de açúcares também para a fermentação então tem bastante coisa e o álcool formado a partir daí é o etanol de segunda geração considerando que existe um processo anterior que é para converter a celulose em glicose a primeira geração e a segunda seria a conversão de glicose em etanol ok? então depois vocês podem dar uma olhadinha com carinho e a gente volta a discutir sobre isso certo? espero que vocês tenham gostado e a gente vai falando um beijo grande